A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parte do plano Senhora, essa rua tá fechada. Eu moro logo ali na 747. Posso ver sua identidade? A polícia está investigando uma invasão fatal, uma resíduos... Tá tudo bem, tá tudo bem, fica calma. Minnie, sou eu. Eu achei que você tava morto. O trabalho de uma mãe... O apartamento, o bebê, vai ficar tudo bem. Eu não preciso que você volte pra me buscar, tá legal? Eu vou arrumar um carro. Nunca acaba. É, escuta, cara, ela agora tá comigo, tá bem? Ela tá no celular agora, eu juro por Deus que eu vou te encontrar. Para de falar, para de falar, para de falar. O que a gente tá esperando? Não dá pra ficar aqui mais tempo. Gil, por favor. Isso não era pra acontecer assim. Nada disso era pra acontecer assim. A mamãe tá aqui. Fim da linha.